Agora deixa eu perguntar uma coisa, tu... Ixi, marrom, tá dando ela para hoje. Deixa eu perguntar uma coisa, você é chicleteiro, tem uma leva de gente que é, né? Agora, Marcelo Petrarca sempre foi fã de Belmarques e fundou um fã-clube lá nos anos 80. É esse moço que você tá vendo aí, é a direita, eu me confundo, tô da esquerda, né? Tá Belmarques aí de um lado e o fã do outro lado. Agora, o cantor convidou o chefe pra cozinhar na casa dele e aí esse jantar foi extremamente emocionante. Belmarques presenteou o fã com a... Não vou nem dizer que presente foi esse, já mostra aí esse momento em que o fã reencontrou o ídolo e fez um jantar especial pra ele. Veja o presente que ele ganhou. Vocês podem ver, o nome dos pratos eram músicas de Bel. Tá feliz? Tô demais, realizado, fechei, posso aposentar amanhã. Não, pelo amor de Deus. Não aposenta não que a gente não pode ficar sem comer essas gostosuras aqui. E não dava pra terminar essa noite sem fazer um agradecimento especial ao chefe. Olha a surpresa. Essa aqui é a primeira bandana que eu usei depois que eu saí do chiclete com o bananá. Sou o querido. Querido amigo Petrarca, assim como essa bandana faz parte de mim, você faz parte da minha história. Com carinho, Belmarques. Ai, meu coração, meu amigo. Mas ele merece. Então me conta aqui, qual seria a sua reação se você ganhasse um presente assim do seu ídolo? Menina, que presentasse a esse, eu eternizaria. Só que foi um quadro, né? Dá pra deixar na parede como um símbolo desse momento tão especial. Não é verdade agora.